Oi gente, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal! E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Só alegria! Gente, hoje eu vim trazer pra vocês mais duas bases concluídas aqui daquele vídeo que eu trouxe outro dia, né? Mostrando algumas bases que eu confeccionei. E hoje eu peguei pra fazer a base que é do girassol. Eu não consegui gravar o início do vídeo, gente, mas eu trouxe aqui as minhas duas peças prontas. Fiz um parzinho de tapete, ó. E aí então, tá aqui o girassol, né? Pra vocês verem a numeração. Então tá aqui, ó, pra vocês verem a numeração desse girassol lindo, lindo, gente. Olha, tá só um pouquinho, que dó! E aí o meu verdinho é o verde louro, gente. Aliás, é o folha de louro. Deixa eu ver se eu consigo aproximar bem aqui pra vocês verem a numeração. Pessoal, essa numeração aí que tá aparecendo pra vocês, tá? É que ele tá todo embolado, que tem um nenenzinho aqui em casa que resolveu pegar. E fez uma paçoca com o meu barbante, gente. Mas então, olha, tá aqui o meu parzinho de tapete. É o modelinho do tapete Mari. E eu vou pesar aqui junto com vocês, que eu também ainda não sei quanto que ficou pesando as minhas peças. Gente, olha, um tapetinho é 295 gramas. O outro tá aqui do meu ladinho. Vou dar uma pausa e vou colocar o outro em cima pra ver, tá? E os dois tapetes, 585 gramas. Ó, tá um em cima do outro aqui, tá, gente? É que Mariana tá aqui no meu colo. Por isso que eu tô só com a mão segurando o celular e outro segurando um pacote de nenê. Então, tá, pessoal. Eu vou abrir aqui os meus tapetinhos. Vou falar as medidas, né? As cores que eu utilizei. Tudo certinho. Vocês vão ver que lindo que eles ficaram. Olha esse tapete. Isso ficou um show de bola, gente. Que lindo, lindo, lindo que ficou. Então, como vocês viram, é a base que eu tinha feito com a florzinha do girassol, né? Quando eu mostrei pra vocês, ela tava aqui, ó, somente com as três carreirinhas do barbante cru, né? E aí, então, eu coloquei aqui mais três carreiras do barbante marrom dourado da Crochética, gente. Esse que parece um caramelo, ele é marrom dourado da marca Crochética. Aí, passei aqui, olha, o marrom café também, né? Três carreiras. E aí, eu fiz a carreirinha de pontos fechados e o bico com mostarda, gente. Olha que lindo que ficou. Dei uma pausa pra colocar a Mariana no chão, gente. Ela tá assim, ela quer colo, quer chão, quer colo, quer chão. Começou a dar uns passinhos agora. Nossa, tá muito engraçadinha ela. E aí, gente, voltando aqui pro tapete, ó. Eu coloquei de início quatro pontos altos. Ao invés de começar aqui com três, igual eu fiz no tapete espiral, que por sinal, já tem passo a passo aqui pra vocês, tá? Se vocês ainda não viram, já tem passo a passo do tapetinho espiral, mega fácil, que eu coloquei aqui. Contando pra vocês, né, que eu segui a dica da Luana, do canal Ateliê Luartes Crochê, colocando os quatro pontos altos ao invés de três. Que aí, não corre mais o risco de ficar aquela partezinha, assim, estufadinha, sabe? Meio querendo emborcar. E aqui no tapete Mário, eu coloquei a mesma estratégia e, gente, deu super, super certo. Olha isso. Ficou retinho, retinho. Os dois lados aqui do meu tapete, minha gente, ficou muito, muito bom usando essa estratégia. E esse biquinho aqui de acabamento, ó, eu fiz ele no tapetinho Bela, tá? Então, se você quer tá fazendo esse biquinho aqui de acabamento, que são cinco pontos altos com picô aqui, gente, que também dá mais uma abertura maior, assim, pro tapete, né? Pra quem, principalmente, quem tem ponto apertadinho, que às vezes não acerta fazer o ponto, procura aí passo a passo do tapete Bela, que eu explico bem certinho como que faz esse biquinho de acabamento, tá? Gente, olha que lindo o meu tapete. Vamos pras medidas? Ele ficou 70, gente, de comprimento. 70 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. E o outro ficou um centímetro a mais, vocês acreditam? O outro ficou 71 por 51. Assim, eu tô boba porque eu usei o mesmo esquema de carreiras aqui, né? De todos os meus tapetes que eu faço tapete Mário, quando é biquinho assim pequeno, são nove carreiras. E eu fiz também no outro a mesma coisa, gente. E eles ficaram desse tamanho, né? Não sei se é o barbante, que esse aqui é o da Barbanteste, esse cru, que eu nunca tinha usado o barbante cru da marca Barbanteste, eu achei ele fino. Porém, não sei, a impressão que dá é que ele fica, os meus pontos, eles ficam maiores, ó. Mas é muito, muito bom de trabalhar bem maleável, bem macio. E aí, então, eu vou pegar o outro pra vocês verem, né? Aqui tá o outro tapete, gente. Mesma coisa, né? Mesma distribuição de cores, olha, assim, parece que tá a corzinha do mostarda, tá querendo focar mais, né? Então, gente, se você tem dificuldade aí pra fazer o tapete Mário igual o meu, que tava ficando assim, emborcando, né? Essa partezinha aqui. Experimenta, eu tô fazendo com quatro pontos altos ao invés de iniciar com três, olha. Deu super certo aqui pra mim também, gente. E você que tá me assistindo aí, já fazia dessa forma, deixa aí pra mim nos comentários. Pra mim foi novidade e eu achei que ficou muito, muito bom os meus tapetes. Deu uma abertura bem legal aqui pra eles, olha. Esse aqui, como eu falei pra vocês, ficou um centímetro maior, né? 71 por 51, mas tá valendo, gente. Eles ficaram enormes. Pra quem tava sentindo falta dos fundinhos sonoros de Mariana, ela já tá muito, muito bem, graças a Deus, né? Recuperou bem a saúde aí. É só a mamãe Gil mesmo que tá agora com essa gripe que não quer me largar. Achei que era sinusite, rinite, bem no final é nada. É a gripe que eu peguei de Mariana, mas estamos aí, né, gente? O show não pode parar, né? Pessoal, é isso. Então, olha, mais um parzinho aqui confeccionado com sucesso. Finalizado com sucesso, né, gente? Espero que eu tenha passado pra vocês aí todas as dicas, todas as informações aqui do meu tapete, né? O valor de vendas vai continuar o mesmo que eu tô seguindo aqui todos os meus outros tapetes, né? Um tapetinho 30 reais ou um parzinho por 50, mas a gente sabe que o preço, ele é sugestivo, né? E também relativo. Cada um coloca o valor e o precinho que quiser na sua peça. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar por aqui porque eu não tô conseguindo falar muito, gente. Eu fico com falta de ar. Ai, meu Deus. A pessoa gosta tanto de falar, né? Fala mais que o homem da cobra. Mas é isso, ó. Eu vou finalizar meu vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha inspirado vocês de alguma forma, né? De repente você tem essas cores aqui e não tava sabendo como trabalhar. Quem sabe? É uma inspiração, né? É isso, então, gente. Muito obrigada por vocês terem mandado mensagens carinhosas desejando a recuperação de saúde de Mariana, né? Ela tá bem, graças a Deus. E eu vou encerrando por aqui. E o carro do ovo chegou bem no finalzinho do vídeo, né, gente? Mas é lógico que eu cortei. Além que eu vou deixar o carro do ovo falando no meu vídeo. Voltei pra me despedir, então. Vocês que ficaram comigo até agora aqui no finalzinho do vídeo. Um beijo. Minha gratidão. E a gente se encontra em breve num próximo vídeo. Tchau, tchau.